Galera, hoje vocês pediram muito pra gente fazer um vídeo, que é comprando o dobro do que a pessoa da frente pediu. E olha o carro que a gente parou na frente. É um... é um SUV, gente. Cadillac, gigante, eu acho que tem sete ou oito lugares. Então assim... É, gente, deu ruim aqui, hein? É bem grandinha. Não sei se vai ter muita gente. Mas pode ter só uma pessoa. Exatamente. E a gente tá com fome. Tô respondendo minha mãe, gente. Então acho que vai dar bom que, tipo... Como a gente tá com fome, meio que... Sei lá, tipo... Vai vir muito, né? Vai dar pra comer nós duas. Mas eu não sei... Você consegue ver se tem uma ou duas pessoas? Porque eu não consigo ver daqui. Você vê só aqui. Na verdade, o nosso pode ser ou daquele carro ou desse carro, entendeu? Um desses dois. Não sei. A gente vai ficar sabendo só depois. A gente vai ficar sabendo só depois. A gente vai ficar sabendo só depois. Ah, né? A gente vai ficar sabendo só depois. Oi. Não. O que eu posso pegar pra você? Vai ser um pedaço estranho. Mas podemos pegar duas vezes o que o carro que a gente tem em frente de nós? Desculpa, posso dizer isso de novo? Duas vezes. Tipo, double o que o carro que a gente tem em frente de nós. O que o carro que a gente tem em frente de nós é um pedaço estranho? Acho que ele não entendeu nada. Nunca desisti, gente. Desisti não é uma opção. Just whatever they got. Can you put a first window? Sim, ok. Obrigado. Gente, ele não entendeu nada. Ele mandou a gente pra primeira window. Mano, eu não entendo a sabedadeza que ele se pergunta. A gente fala tão claro. A gente fala tão claro. Aí eles, tipo, falam pra gente o que não é pra falar. E também não entende. A gente só fala. Tipo, a gente quer o que o carro da frente pegou duas vezes. E eles ficam, tipo, hã? 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 Né? Gente, vai ser desse carro aqui. Que ele é o carro que tá na nossa frente. Então a gente vai explicar pro moço. Eu acho que ele vai ter que explicar que a gente tá, tipo, fazendo um vídeo, né? Assim, a gente tá fazendo um vídeo. A gente quer duas vezes o que o carro da frente pediu. Mas não falam pra gente o que que é. A gente quer que seja surpresa. E, tipo, assim, pelo que dá pra ver ali no carro, só tem uma pessoa também. Gente, é o seguinte. Comentem aí embaixo o que que vocês acham que vai vir. O que que vocês acham que eles vão pedir? Tipo, assim, eu tenho minhas dúvidas ainda. Vou pensar mais um pouco. Você já sabe o que que vai vir? Ou você ainda tem a dúvida? Eu acho que vai vir algum milkshake. Ou um milkshake assim gostoso. Ah, eu gosto. Maria não gosta, gente. Ela não gosta de sorvete, não gosta de milkshake, não gosta de chocolate, não gosta de nada. Não gosto. A única coisa que ela gosta é sorvete de morango. Eu até sou gosto. Mas, então, comenta aí o que que vocês acham que vai vir e vamos ver se vocês vão acertar, hein? Oi. Oi. Então, para nós, é que vai ser o que ele pediu, mas duas vezes. Então, é que vai ser na mesma ordem? Sim. Na mesma ordem. Duas vezes. Ok. Você não tem que nos dizer o que é. Não tem que nos dizer. É uma surpresa para nós. Ela entendeu, ela gostou, ela gostou. Então, quando ele pediu, eu vou fazer o que atrás de você, ok? Ok. É, duas vezes. Duas vezes. Comenta aqui embaixo, gente, qual é o seu sanduíche favorito. De qualquer lugar. Só comenta aí o seu sanduíche favorito. Ela deu a notinha. Thank you. You too. A gente vai deixar a notinha de cabeça para baixo. E agora a gente vai esperar a nossa ordem. Ai, gente, que medo. O que você acha que vai vir? Eu acho que vai vir um combo. Dois, no caso, né? Porque é um homem lá atrás. Mas, tipo, gente, ele está em uma... A gente, tipo, vai só ver o que é, tá ligado? Porque é só uma pessoa. Duas cocas. Vamos ver se essa daqui não é aquela coca especial. Não é, não. Será que não? Porque eu já vim aqui com a tia Ana uma vez e foi coca de cereja. Eu já não bebo coca, né? Maria não bebe coca, é verdade. Puxa aí. Aí. Vou colocar aqui. Nossa, gente. Faz um bom tempo que eu não bebo coca, sabia? Cuidado com a nossa carinha. Coca normal. Nossa senhora, me dá até coceira. A Maria não gosta. Ela não gosta mais de coca, mas ela gostava. Agora ela não gosta mais. Entrando já atrás, eu gostava. É. Agora ela mijou, parou de gostar. Eu experimentei uma vez, não sei, acho que no Burger Fire. Faz um tempinho já com o meu pai. E, nossa... Eu acho que, tipo, quando para, não dá pra voltar mais direito, assim. Tipo... Quente a batata? Tá. Nossa, saiu agora, então. Delícia. Hum, a batata com coquinha. Perfeito. Para ali, vamos ver o que que veio. Bora fazer o nosso rango. Gente, essa ideia de pedir duas coisas da pessoa da frente, o dobro que a pessoa da frente pediu, foi vocês que deram. E eu adorei a ideia. Adoro a ideia de vocês. Se vocês comentaram nos últimos vídeos pra gente fazer esse vídeo, comenta aqui embaixo se a gente escolheu o seu tipo de vídeo. E também já comentem outras sugestões, se você não comentou aquela, essa, né, no caso, aquela, tipo... Enfim. Se você não comentou isso ainda, nenhuma ideia de vídeo, nem nada, comenta que pode ser que a gente faça um vídeo que você recomendou, que você falou pra gente fazer em um dos próximos vídeos aí, tá bom, do canal. Não esquece de deixar o like. Vamos lá, então. Vamos pegar aí. Deixa eu botar aqui antes. Vai ser muito mais. Gente, eu e a Maria, a gente tá de dieta, tá? Mas a gente ainda faz esses vídeos pra vocês. Por isso que a gente tá de dieta, né? Sim, gente. Pra poder gravar os vídeos de comida pra vocês. Comer saudável todos os dias e nos dias de gravar a gente grava o não saudável. Gente, olha só. Eu vou comer qualquer coisa. A nossa dieta é, tipo, saudável, tá, gente? Não é pra ficar emagrecendo, essas coisas. A gente quer ganhar músculo na academia. Pra gente, né? Mas, enfim, vamos lá. Batatinha do Mac, que eu adoro. Gente, essa batatinha é muito boa. É porque senão vai gelar a batata. Olha o ponto que é crocante. Você não tá aparecendo, não esquece. Não? Não. Aqui. Aqui também não foi essa. Aê! Mas tá bom. Essa batata é, tipo, as melhores. Uma das melhores. Não tem que ganhar essa das batatas hoje ou não? Ai, não sei não. Não queria, pra ser sincera. Tô tão certinha. Pode um dia. Né? Ó, gente. Ó. Então deu dois combos de Big Mac. 21 e 78. É. Eu acho que não foi ruim, não. Dá, tipo, é um almoço isso daqui. Não é muito saudável, mas é um almoço. A gente almoçou isso. Ó. Ó. Vamos dar uma mordidinha. Só que o meu tá com um piclão, assim. Olha isso aqui. Um piclis, gente. Piclis eu não gosto. Gosto de pepino, mas eu não gosto de piclis. Essa é a realidade, gente. Gente, olha só meu Big Mac. Ó. Tá bonitinho hoje. Tá bonitinho. Gostei, gostei. É, porque da última vez que eu pedi veio sem carne. Mentira. Você não ficou sabendo? Não. Pode ser assim. Pois é. Pois é. Mas me admissiam, entendeu, gente? Vai, mordidinha. Eu até postei isso, não é? Não, eu tô sem Instagram. Não, postei no Snap. Ah, não vejo. Hum. Nossa. Delicinha, galera. Adorei, viu? O cheiro do piclis prevalece. A Maria é, tipo, mil vezes pior com piclis do que eu. Eu até como. Tipo, mas não gosto. Mas a Maria, ela não consegue sentir o cheiro, gente. Muito bom. E a Coca-Cola é normal, tá? O problema é que eu tô sem bebida. É verdade. É, gente. Eu e a Maria na dieta, a gente aprendeu, tipo, a gente... Não aprendeu, a gente acostumou de comer sem beber nada. Então a gente não bebe nem água comendo. A gente só bebe depois. Mas, tipo, o hambúrguer, né? Às vezes com uma bebidinha é melhor. Com uma batatinha. Da sede. Da sede. Muito salgado. Que difícil. Olha isso. Meu Deus, que susto. O que que será que aconteceu? A polícia fez assim pra Maria. O sinal deve ter estragado, não? Será? Deve ter. Tem dois carros de polícia aqui. Tá meio que parando na rua. Tá, tipo... O que que será que é? Tipo, eu não quero gravar, porque dá pra ver tudo. Mas ao mesmo tempo eu quero gravar. Eu sei, mas... Olha, gente. Aquele ali, ó. Finge que é carro normal, mas é polícia. Chama Undercover. E aí, ali... Da polícia mesmo. Aí, agora ela tá falando pra gente ir. Olha isso. Tá, tipo... Fecharam a rua. Vai ver. Ele ficou olhando. Ele olhou, ele encarou o celular. Ele encarou muito o celular. Ele fez assim, ó. Você filmou com o celular? Sim. Ops. Mas, então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o gostei. Se inscreve aqui embaixo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí, tchau! Obrigado.